Vamos lá, vamos ver se deu certo agora. Estou fazendo agora a aferição aqui. Só um momento. Isso. Agora. Ctrl-Z. Beleza? Pronto. Estávamos com um pequeno problema aqui na transmissão via Facebook, mas parece que... ...da parte dos nossos ouvintes, aqueles que estão entrando agora. Por favor, me dê um ok se está tudo bem com o programa, se está dando certo a transmissão. Dá um alôzinho para nós aí. Hoje, quinta-feira, dia 4 de janeiro, praticamente começando o ano de 2018, com muito ânimo, com muita disposição, para trazer para vocês muita informação sobre saúde, alimentação, qualidade de vida, prevenção das enfermidades, dentro deste programa, falando de saúde com o professor Edomar Cunha. sempre aqui pela nova mensagem, todas as segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas. Hoje mesmo, eu recebi várias pessoas, mandaram mensagem no WhatsApp. Olha, eu recebi indicação do seu programa, queria pedir uma dica, pedir uma ajuda. Olha, eu queria participar do programa, queria concorrer a uma avaliação, a uma consulta. E aí eu disse, olha, o programa é ao vivo, hoje à noite. Segunda, terça e quinta, são os dias do programa. Então, você que já está acostumado, você que está chegando agora, beleza? Você que está acompanhando pelo site da nova mensagem, Você que está acompanhando pelo aplicativo da nova mensagem. É, eu tenho gente do Brasil inteiro e do mundo, que me acompanha todas as segundas, terças e quintas, pelo aplicativo da rádio Nova Mensagem. É só você ir lá no Play Store, para quem usa a plataforma lá do Android, né? Ou na Apple Store e procurar Nova Mensagem de Sorocaba. Rádio Nova Mensagem de Sorocaba. Pronto, encontra o aplicativo. Questão de segundos, você instala, né? Baixa o aplicativo, instala e aí você me acompanha com a qualidade total. Eu tenho a alegria de anunciar aqui a presença da minha ex-aluna Adaline Chirac, lá de São Sebastião do Caí, na grande Porto Alegre, já o início da Serra Gaúcha. Jair Fontão, professor, estou acompanhando o programa pela nova mensagem. Pelo Facebook, está difícil acompanhar. Eu gostaria do feedback dos demais. Talvez ele mandou essa mensagem logo no início, quando estávamos com problemas. Eu gostaria que os demais também dessem o feedback. Está com problema ainda no Facebook? Não estão conseguindo me acompanhar? A Graça Ferraz escreveu. Boa noite, professor. Aqui está bem. Grata. A Nisseia também, lá de Ourinhos, me acompanhando, né? Quem mais que está aqui conosco, hein? Quem mais que está aqui me acompanhando? Eu gostaria que vocês dessem um feedback, dessem um alôzinho aí para ver o que está acontecendo. Pelo WhatsApp do programa. Quem já me acompanha há tempo, já sabe como me acompanhar, como interagir, como participar desse programa. É só mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. É só você mandar o recadinho aí, que nós já estaremos acompanhando e lendo também o seu recado. A sua mensagem para nós. Então, você pode deixar o recado aqui, pela página do professor Edomar, tá? Professor Edomar Cunha. Você deixa o seu recadinho, pela página do professor Edomar, ou então pelo WhatsApp do programa. Inzi, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Boa noite, doutor Edomar. Meu nome é Cláudia e eu estou amamentando. Mas quase não tenho leite, meu bebê tem cólica. Gostaria de saber o que é bom para ter mais leite e um remédio para cólica. E também se eu posso tomar cloreto de magnésio. Olha, cloreto tem um sabor tão forte. Mas você pode tomar durante a gravidez sem problema. Pode tomar mulher grávida, pode tomar na amamentação, pode tomar todo o tempo cloreto de magnésio, ok? Agora, você deve evitar... Cláudia, vamos colocar o nome dela aí. Você deve evitar alimentos muito enxofrados. Que tem um excesso de enxofre, que provocam muitos gases. Quais são eles? Cebola, alho, muito repolho, muito feijão, principalmente o feijão preto. Então, dá muitos gases. Deu gases em você, reflete em cólica no bebê. Você deve evitar leite, Cláudia. Leite, é. Mas você está amamentando... Isso mesmo. Você já viu a vaca que amamenta também mamar na mãe dela? Comparação muito feia, né? É, mas é isso mesmo. O ser humano é o único mamífero que quer mamar a vida inteira, depois de grande. Beleza? Então, tira o leite, o queijo, ok? Talvez você tomar algum chá de funcho. Aqui vocês chamam de erva doce, tá? Poderia combinar aí com erva doce, com anis. Ajuda a combater os teus gases e não vai refletir no bebê. E para o bebê, não sei quantos meses, se é poucos dias, poucas semanas. Para o bebê, eu recomendaria que você comprasse na farmácia um remédio antigo, funchicória. Ele é feito de fucho, chicória e ruibarbo. E aí você pega a tampinha do pó, coloca numa chuquinha, a gente diz lá no sul, né? De chazinho de erva doce. E dá para esse bebê, ok? Fantástico para as cólicas do bebê. Agora, para melhorar o leite seu para a criança, procure lá no consultório um produto fantástico. Toda mulher que quer engravidar, deveria tomar. Toda mulher grávida, deve tomar. Toda mulher que amamenta, deve tomar. Olha o nome do produto. Nova Kids. Nova Kids. Ok? Fantástico para você nessa fase. Boa noite, professor. Eu e meu esposo estamos em sintonia com o seu programa. Já estamos tomando água de birá. Coloca nosso nome no sorteio, Adevaldi Laodicea. É só um nome por mensagem, por celular. Então, vamos colocar a Laodicea. Ok? Laodicea. Boa noite, Edomar. Eu gostaria de saber o que vem a ser a pessoa perder o olfato e o paladar que pode ser feito. Obrigado. Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Mil, M-E-A-L. Um sachê pela manhã, outro à tarde. Ok? Poderia associar com Kenyan. Vai ajudar muito. Uma colher de sopa rasa, três vezes ao dia com água. Boa noite, professor Edomar. De novo aqui. O Flávio, esposo da Claudineia, está sempre conosco. Quem mais? Quem mais? Vamos ver. Quem mais que está aqui conosco? Boa noite, professor. Na sintonia. Passei em consulta. Foi um prazer te conhecer. Estou me organizando para começar o tratamento. Gostaria que colocasse o nome de Gisele no sorteio. Gisele, mas o teu nome, eu esqueci, eu estou vendo a tua foto aqui, mas é tanta gente que eu não lembro todo mundo, esqueci o teu nome. Ricardo, meu aluno do curso semipresencial de Piraju, está conosco. Onde é Piraju, hein? Piraju é aqui por perto, é na região. Eu sei que é aqui na região. Eu acho que é lá para o lado de Ourinhos, por lá. Boa noite, professor. Extrato de tributo terrestre ou tribulus terrestre, 250 miligramas. E ela botou Cristina, não é Cristina. É Crisina. 250 miligramas. Toma por quanto por dia? Não é esta a minha recomendação. Não é esta a minha combinação que eu recomendo. Eu recomendo extrato de tribulus terrestre, 500 mg, junto com Crisina, 100 mg. Forma uma cápsula de 600 mg. Uma cápsula três vezes por dia. Se associar isso aí com HOMO, H-O-M-O, mais o Power Maker, ai, 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 para a parte sexual masculina, fantástico. Boa noite, acompanhando pelo aplicativo Nelson. Nelson Skarpinski, lá de Porto Alegre, meu ex-aluno. Um abraço para a gauchada. Boa noite, professor Edomar. Posso tomar 3 a 4 gramas de vitamina C por dia? É o Henrique de Curitiba? Pode. Já vou falar daqui um pouquinho, Henrique. Aguarde aí. Oi, professor. Estou acompanhando pelo aplicativo da rádio. O Face está com problema. E não tem continuidade do programa. Saudade. Sabe quem? Fazia muito tempo que ela não entrava. A Cecel, lá da Bahia. Um abraço, Cecel. Faça uma forcinha para estar conosco. Olha só. Domingo agora, dia 7, estarei entrando em aula curso de iridologia nível 1 para iniciantes. Do dia 7 ao dia 17, nível 1. das 8 da manhã às 6 e meia da tarde falando. Descanso, entre aspas, três dias. 18, 19, 20. Dia 21. Começa o nível 2 de iridologia. E nós estamos recebendo alunos de todo o Brasil. Está vindo uma gauchada para cá. Vários alunos do Rio Grande. Mas está vindo gente, por exemplo, da Bahia. Está vindo gente de Natal. O Galberto Souto está sempre conosco aqui. Está vindo lá de Natal. Não sei se é Natal. É do Rio Grande do Norte. Então, estão vindo vários alunos. Vai ser uma festa. E já vou começar a preparar vocês. Hoje, todas as pessoas que ligarem aqui no programa. Daqui um pouquinho eu vou liberar o telefone. que escreverem mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Parece que estamos com problema aqui, né? Está com dificuldade. Eu acho que é problema no Facebook. Mas parece que agora... Parece que agora se normalizou. Parece que se normalizou. As pessoas que participarem aqui no programa vão poder concorrer a uma consulta, a uma avaliação da sua saúde através da iridologia no meu consultório central aqui em Sorocaba. O meu consultório fica na Rua Piauí. Rua Piauí, número 50. O telefone do consultório é o 33-26-1747. Não adianta ligar agora lá. 33-26-1747. Horário comercial. Ok? Então, esses vão concorrer a uma avaliação da sua saúde através da iridologia no meu consultório. Os que participarem e pedirem. Eu quero participar. Tem que ser gente aqui da região de Sorocaba. Os de mais longe é difícil, né? Agora, se preparem que daqui a uns dias eu vou anunciar que para o nível 2, do dia 21 a 26, 21 a 26 de janeiro, nós vamos precisar de pacientes interagentes que não se importem de ser avaliados por meus alunos na minha frente, com a minha supervisão. A palavra final é minha. Então, se preparem aqueles que não têm problema de ser avaliado na frente de outras pessoas. Tudo bem. Então, nós vamos abrir, num outro programa lá na frente, uma votação, uma votação, não, uma lista, né? Para pessoas serem sorteadas. Nós vamos precisar aí, talvez de umas 20 pessoas ou mais para serem avaliados pelos alunos. Então, se prepare que vamos ter a oportunidade. Ok? Maravilha? Vamos lá, vamos ver quem que está aqui conosco. Boa noite. Aqui é o Cristiano de Sorocaba. Eu tenho uma dor no ombro, já fiz várias fisioterapias, não melhorou. Tem alguma coisa para melhorar? Dor no tendão? Coloca meu nome no sorteio. Ô, Cristiano, e qual o ombro que é? Ombro direito ou ombro esquerdo? O que tem a ver isso? Ombro esquerdo tem a ver com o estômago. Ombro direito tem a ver com o fígado e vesícula. Nem sempre. Mas pode ser. Ok? Então, às vezes... Ah, é esquerdo. Então, pode ser uma relação com a boca do estômago, com a válvula cárdia. O olho revela, a variação pela íris revela. Agora, se for um problema só do ombro, problema de tendão, como você está dizendo, cloreto de magnésio, a dose padrão, 33 gramas para um litro de água, tomar 50 ml duas vezes por dia, mais garra do diabo, olha que nome feio, garra do diabo, extrato padronizado a 5%, garra do diabo, extrato padronizado a 5%, cápsula de 500 miligramas, uma cápsula três vezes por dia. Associe esses dois produtos com o Power Maker. Power Maker. Adeus! Problema de tendões, ligamentos, problemas de joelho, problema de articulações. Ok? Mas o Cristiano é daqui de Sorocaba, vamos colocar o nome dele. Beleza? Quem mais que está aqui conosco? Boa noite. Meu nome é Cícera. Tenho 19 anos, tenho 5 anos de casada e nunca tive orgasmo. O que o senhor, o que você acha disso? Tenho que procurar um ginecologista. Seria legal procurar o médico. Mas vou lhe dar uma dica, anote aí. FEM. FEM, de feminino. Três letras. F-E-M. FEM. Uma colher de sopa do FEM, três vezes ao dia com água. Mais um floralzinho chamado Agla 38. A-G-L-A. Agla 38. Ok? Oi, professor. Boa noite. Gostaria de saber quais legumes que não pode faltar na papinha de nenê. Seis meses. Obrigado. Ana de Guarujá, Sorocaba. Bota o nome dela. Tem Guarujá aqui em Sorocaba? Jardim Guarujá? Sabe aquela... Como é que vocês chamam aqui em São Paulo? Batatinha... Salsa? Mandioquinha salsa? Mandioquinha salsa? Alguns chamam de batata baroa. Tá? Mandioquinha salsa. A moranga, a abóbora moranga, aquela cabutiá... Muito importante. Tá? Comece a introduzir uma leguminosa, que é uma fonte de proteína bem cozidinha. Fica uma delícia. Maciozinho. Grão de bico na papinha. Tira aquela peliculazinha de fora. Amassa o grão de bico com esses legumes. Fantástico! Ok? Quem mais aqui conosco? O Ricardo participou. Diz que Piraju é perto de Avaré, de Ourinhos. É naquela região lá. Beleza? Boa noite, professor Edomar. Aqui é o Rogério Alves Rigo. Estou ouvindo o programa. É um grande sucesso através das dicas variosas que o senhor nos passa. Poderia participar do sorteio? Pronto? Fazia tempo que você não aparecia, né, Rogério? Boa noite, professor. Acompanhando pela rádio e pela live. A live está em ordem. É o Leandro Bonfim. Ô, ele passou há poucos dias lá comigo em consulta. Boa noite, professor. Estou com um problema na safena. Magna. O que devo tomar para melhorar? Faça a cura do limão. São 20 dias. Primeiro dia, você corta um limão, espreme e toma o suco. Segundo dia, dois limões. Terceiro dia, três limões. E vai aumentando até o décimo dia quando você vai tomar o suco de dez limões durante o dia. Não é numa hora só. Ao longo do dia. No décimo primeiro dia, você repete mais uma vez os dez. Depois nove, depois oito, depois sete. São vinte dias. Sem adoçar. E Kenyan. Kenyan. K-E-N-Y-A-N. Fantástico para trombose. Problemas circulatórios gravíssimos. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Boa noite. O que é bom para a pessoa que se irrita até com o próprio pensamento. Mendes. Colocou o nome aqui. Mendes. Pessoa que se irrita até com o próprio pensamento. Óleo de prímula. Duas cápsulas três vezes ao dia. desarma a pessoa. Óleo de prímula. Mais. Mais. Estão dizendo que é para ir pescar. Mais. Óleo de prímula. Mais. Estar bien. Estar bien. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Terezinha Fagundi nos acompanhando. Boa noite, professor. A Gapilore só se desenvolve em hipoacidez é a Elayne lá de Fortaleza. Geralmente mais na hipocloridria, Elayne. Olá. Boa noite. Edmar. Não é Edmar. É Edomar. Eu acompanho você todos os dias. Sou de Sorocaba. Gostaria de participar no sorteio. Meu nome é Marcilene. E estou precisando de uma avaliação. Já tentei de tudo para emagrecer. Marcilene. Vamos. Coloca o nome dela aí. Tá? Beleza? Vai ser um prazer ajudar. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Tá? Quem mais que está aqui? Tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. É muita mensagem numa hora. Só se mistura as mensagens as mensagens. Paulo Lui de São Paulo. Feliz ano novo para você e todos os seus. A palestra também está no Face. Isso mesmo. Maravilha, Paulo. Agora, às 20 horas até às 21h30. Beleza? E quem que... Já vou abrir o telefone da nova mensagem. Só um minutinho. Quem que está comigo no Face? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a Graça Ferraz eu já li, a Anicéia, o Jair Fontão. Nayara Santiago Batista, minha ex-aluna, Dona Adir, boa noite, a Cláudia Rodrigues também. A Adalina escreveu, boa noite, professor. Esse ano eu quero incorporar de vez a naturopatia. Estou querendo ficar três semanas sem farinha e açúcar. Posso parar de vez tranquilamente. Só não gostaria de emagrecer mais ainda nesses dias, claro. Coma mandioca, batata doce, batata, você de origem alemã aí do sul, catófla, né? Batata doce, inhame, cará, milho, polenta de milho, tudo coisa boa, aveia, mingau de aveia com leite de soja, né? Marlene de Assis, Silvana Oliveira, pede para colocar a filha Lívia no sorteio, a Teca de Amatias, a Griselda Secam, a Sirene Guarani lá de... a cidade do outro lado da ponte, no Rio. Niterói, Niterói, a Nayara escreveu de novo, Nayara, a Griselda, boa noite, o Jorge Bortoncelo, a Nayara pediu para repetir, repetiu o que, Nayara? Não lembro o que que é para repetir, Jorge Bortoncelo, está chegando aqui, daqui uns dias, né? José Agostinho Zanini, é daqui, mas está em Passo Fundo, Paulo Feijó, um abraço, em Curitiba, também apresenta um programa de saúde todos os dias, às 11 horas, agora, como é o nome da rádio, em Curitiba? Não lembro. Só se você escrever aí, Paulo Feijó. Nicéia Faria, boa noite, o professor aqui está ótimo, sempre lhe ouvindo, aproveitando. Quais alimentos possui Crisina? Ele é um flavonoide, ele é muito ínfimo nos alimentos, só existe ele manipulado, Nicéia. Sandra Barros Martins, Maria Bethânia Rocha, Maria Martins, Maurício de Souza, me acompanhando, também apresenta, junto com o Paulo Feijó, programa de saúde lá em Curitiba, e a Leninha lá do Recife, ô Leninha, e aí, está a coruja ainda? O filho está por perto? A Sarinha lá de Sara Rodrigues, a Sara Rodrigues é essa? Deixa eu ver, é? Será que a Sara, isso, a Sara Rodrigues lá de de Caxias do Sul, a Maria Martins escreveu, coloque o nome de João Ribeiro no sorteio. Bom, rapidinho, antes de entrar no assunto da noite, o assunto de hoje, fantástico, metas na saúde para o ano 2018. metas na saúde, quais são suas metas? Vai colocando para mim aí no Facebook, vai digitando, quais são suas metas na área de saúde? Mande um WhatsApp para mim, qual é a sua meta em saúde para 2018? E eu vou liberar agora o telefone da nova mensagem, anote aí, 33 18 9307 33 18 9307 Vamos liberar o telefone? Está liberado. Você que estava tentando falar comigo agora há pouco, pode ligar agora. Está liberado para você falar. Olha, de Curitiba, alguém ligou, escreveu para mim, a meta de saúde, 60 quilos a menos. Vamos lá? Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? O Isaías está falando. Ô, Isaías, tudo bem, meu ouvinte de carteirinha? Tudo bem. E daí, o que que eu posso te ajudar, meu irmão? Então, foi você do especial do efeito, o telefone, foi você. Ah, e eu não vi teu nome, mas foi num outro telefone, é? É, foi num outro telefone. É, porque o teu, quando você escreve, sempre tem o teu nome. É, tem a foto também. Isso, e esse não tinha nada. E aí, o que que eu posso te ajudar? Então, eu falei, ele já comprou, mas só que não é esta a formulação. A formulação é a que eu passei. É 500 miligramas do extrato de tríbulos, mais 100 miligramas da crisina. Só que assim, ó, quando eu falo extrato, é extrato seco, concentrado. Não é aquele tríbulos ali de pozinho, que é vendido nas lojinhas do mercadão municipal, não. É na farmácia, é isso mesmo. É, mas eu acho que eles tinham que ter orientado. Não foi essa a, não é essa a recomendação que eu dou, não. É 500 miligramas de extrato de tríbulos, tá? mais 100 miligramas de extrato, 100 miligramas de crisina para a parte sexual masculina, associado com power maker e ombo. fantástico. O ideal era tomar os quatro, é, na verdade é três, né? Porque o crisina e o, e o, e o, e o tríbulos é junto. Tá bom, meu irmão? Valeu? Um abraço, boa noite. 3318 9307 está à sua disposição. Alô, boa noite. Alô? Pode falar. Vai ou tá com medo? É, agora vai. Alô, boa noite. É Noêmia? Ô, Noêmia. Noêmia, estamos iniciando o ano, Noêmia. Tem que gritar, tem que gritar aí, boa noite. Não pode falar muito mansinho assim, sabe? Né? Não, é que a minha não foi ainda, no meu telefone. Ah, agora melhorou, então. E aí, meu amigo, o que que eu posso lhe ajudar? Ah. Graças a Deus. Já estamos trabalhando. Oi? Oi? Ah. E aí? Olha, lá no consultório, eu estou tomando um produto que eu estou apaixonado por ele para a visão. Omnivill. Omnivill. Eu tomo todos os dias dois sachês. Um pela manhã, uma tarde. E, ó, tô resistindo aos problemas de visão relacionado com PVC. PVC é porcaria da velhice chegando. Tá? Ó, eu tô lendo sem precisar de óculos. E eu tinha cansaço nas vistas. Eu tinha ardência nos olhos. Não estou sentindo mais isso. Tomando Omnivill. O-M-N-I-V-I-U. Omnivill. Um sachê pela manhã, uma tarde, é uma delícia. Lá no consultório tem. Graças a Deus, é fantástico. Comece a tomar isso, tá bem, minha amiga? E muita cenoura, muita salsinha crua, muita abóbora crua. Faça suco de abóbora, cenoura e salsinha. vai lhe ajudar também. Valeu? Uma boa noite, um abraço aí pro meu amigo. 33 18 9307. Está liberado pra você ligar. Olha aí, mais uma ligação. O povo tá acordado, hein? Alô, boa noite. Alô? 33 18 9307. Alô, boa noite. O que que tá acontecendo, hein? Enquanto isso, doutor Edomar, sou a Tatiana Araújo, da Vila Progresso. Por favor, coloque meu nome no sorteio. Tem uma ligação? Alô, boa noite. com quem eu falo? É a Esther da Vila Gécia. Oi, Esther, tudo bem? Tudo bom, professor Dormar. Então, tem uma dúvida. O que que eu posso ajudar? O que que eu posso ajudar? O que é que eu posso ajudar? com tintura de unha de gato. Tintura de unha de gato e tintura de equinácio, meio a meio. Toma 30 gotinhas no meio copo de água, três vezes ao dia. Agora, Esther, Esther, tem um produto fantástico pra imunidade. O nome do produto é Omni Plus. Omni Plus. E é uma delícia. é uma delícia. Toma um sachê pela manhã, uma tarde, a sua resistência nunca mais vai ser a mesma. Ai, que bom, porque a gente está triste depois de estar comendo o motorista e está com falta de água. Isso, então usa Omni Plus. Se tiver condição de complementar o Omni Plus com o One Per Mil, adeus gripe resfriado, ites de todo tipo. liga lá no consultório 33 26 17 47. Uma outra pergunta também. Oi? Eu tive um atendimento de sete de balcão com o tronco condicionado e eu também aquele que tem gotinha do ano de Copaíba. É bom? Muito bom e tem que ser bastante gostoso de abacaxi. Seis gotinhas três vezes ao dia junto com o xarope é fantástico. Eu tomei uns sete dias. Não, pode tomar uns 30 dias direto. Ah, que bom. Foi ótimo comer um dia e um dia tomar uma filiótica. Isso, Esther. Só que não adianta você só tomar conta doente. Você tem que fazer um tratamento para não adoecer. Por isso que eu te indiquei o Omni Plus e o One Per Mil. daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso. Posso colocar teu nome aqui, Esther? Posso, por favor. Já foi colocado, Esther. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Valeu. 33 18 9307. A Tatiane pede para colocar o nome e ela diz seu programa é muito edificante. Qual sua indicação para prisão de ventre em criança de três anos? Já vou responder. deixa eu atender essa ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com quem eu falo? Com a Ruth. Ruth. É, Ruth de Oliveira. Ruth de Oliveira. Já ligou aqui antes, Ruth? Na primeira vez. Da onde a senhora liga? Aqui está ela mesmo. É, e a senhora me acompanha há quanto tempo? Há dez meses. Há uns dez meses. É. E só hoje que ligou? É, conseguiu. E aí, dona Ruth, o que que eu posso lhe ajudar? O que que eu posso lhe ajudar? O que é que eu tenho que muita parte de ar, condeira, sabe? 14, prazo, a gente tem a idade. É, qual é a sua idade, por favor? Sete e sete. Sete e sete. É. É, temos que, o ideal seria a senhora passar numa consulta, numa avaliação, pra gente falar com mais propriedade, entende? Mas eu vou lhe dar uma dica. Olha só. Kenyan. Kenyan. É, Kenyan. É, uma colher de sopa rasa, três vezes ao dia com água. É bom. E se a senhora puder complementar com Magnus. Kenyan com Magnus. Magnus, um sachê em jejum e o outro sachê no início da tarde diluído na água. A senhora vai ter um app, vai levantar. Adeus, canseira. Tá bom, obrigada. Eu vou ir aí na aula. Já colocamos seu nome aqui, tá bom, dona Rússia? Tá bom. Boa noite. E já é novo, senhor. Igualmente pra senhora. Obrigado pela audiência. Ah, nada. Obrigada. 33189307. Mais gente querendo falar. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Denilson. Parai, deixa eu entender. É Denilson. Ah, Genilson. É a primeira vez esse nome, hein? Mas já me acompanha há quanto tempo, Genilson? É. Não, mas eu quero saber se escuta a nova mensagem, mas e o meu programa? Ah, por causa do seu trabalho. Beleza. E o que que eu posso lhe ajudar hoje, Denilson? Varizes. primeiro lugar, não pode ter o intestino preso. Tem que fazer cocô de duas a três vezes por dia. E isso perturba a questão das varizes. Segundo lugar, é, eu mando fazer uma tintura lá na farmácia de manipulação de três plantas. As três plantas que eu uso muito pra varizes. castanha da Índia misturado com amameles, amameles se escreve com H-A, castanha da Índia, amameles, misturado com a terceira planta, centela asiática. e aí toma umas trinta gotas no meio copo de água três vezes por dia. Se você usar essa tintura e mais aquele produto que eu falei agora há pouquinho aqui, o Kenyan, ah, isso vai tirar dor nas pernas, trabalha o inchaço, o edema e as varizes começarão a murchar. Tá bom, meu irmão? Posso deixar seu nome na lista? Genil, só a primeira vez, maravilha, uma boa noite. A última ligação agora, 33, 33, 33, 18, 9307. Será que tem gente aí? Ao vivo hoje, 33, 18, 9307, a última ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? A Marisa já escreveu, não é, Marisa? Eu já. E você já ligou também, não lembro? Eu já escrevi. É, eu sei que escreveu, eu já lembro mais da escrita, né? E o que que eu posso lhe ajudar, Marisa? É? Anote aí duas coisas fantásticas, óleo de prímula, duas cápsulas três vezes por dia, e o FEM, FEM, é o FEM, FEM, uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Se ela insistir, um meio, dois meses, três meses, adeus, cólica. O FEM, lá no consultório, fala com a secretária. tá bom, minha amiga? Pronto, Maísa, claro, boa noite. Então, respondendo rapidinho a Tatiane, para a criança com o intestino preso, pega umas ameixas seca, deixa de molho à noite, na água, três, quatro ameixas, de manhã, você bate, com pouca água, bate aquela ameixa com uma pontinha de mamão, uma colher de mel e dá para a criança. Fantástico, fantástico para resolver o problema intestinal. Ok? Bom, e agora o assunto da noite, metas na saúde. Vocês escreveram aqui, deixa eu dar uma olhadinha, eu perguntei qual é a sua meta na saúde. qual é a sua meta na saúde para o ano 2018? O Neudi Mortoncelo, lá de Passo Fundo, escreve ligado no programa. Vamos lá, eu quero ver qual é a sua meta, qual é a sua meta na saúde, hein? Ah, olha só, o Paulo Feijó, lá de Curitiba, ele está dizendo que o programa dele é todos os dias às 11 horas da manhã na Rádio Cultura M de Curitiba, 930. Maravilha, né? Eu quero saber qual é a sua meta na saúde para o ano 2018, hein? Você tem metas? É sempre, sempre que se começa o ano, a gente tem que traçar algumas metas e eu quero saber quais são as suas metas. Em primeiro lugar, eu te proponho, em primeiro lugar, olha aqui, ó, eu te proponho, coloque como meta não adoecer. primeira meta na saúde, eu não vou adoecer em 2018. Do que que você adoeceu em 2017? Vamos, faça um, como é que é, uma retrospectiva do ano passado. o que que você adoeceu o ano passado? Você lembra? Muitas situações de saúde, gente, de doenças, são perfeitamente evitáveis. Agora há pouco a senhora, né? Não lembro se é uma senhora mais jovem, mas ela diz que vive doente, vive com rinite, sinusite, gripe, resfriado, as ites, as ites, ó, rinite, sinusite, amidalite, otite, cistite, como me procuram por cistite, infecção urinária. Todas essas ites são perfeitamente evitáveis. evitáveis. Você não precisa desenvolver estas ites. Mas como, professor? Levanta a imunidade. Ah, mas isto é infecção. O grande fisiologista do passado, Claude Bernot, dizia assim, o micróbio nada é. O terreno é tudo. Não é vírus, não é bactérias, não é fungo que vai te derrubar. O micróbio nada é. O terreno é tudo. Então, você tem que levantar a tua imunidade. Mas como, professor? Ah, eu atendi uma senhora agora à tarde com diabetes há muitos anos, insulino dependente, 77 anos e com o rim em colapso, insistindo com ela para fazerem hemodiálise. Foi fazer uma anamnese na alimentação dela. Não come cru, não come salada. Por quê? Porque estão dizendo que não é para comer salada. que isso? Eu até perguntei para o marido dela, o senhor tem muito dinheiro? Ele olhou assustado assim, tem muito dinheiro, por quê? Porque se estão recomendando para não comer coisa crua, é porque, não sei, não sei, pô, questione isso, meu irmão, que isso? Alimentação viva. alimentação crua, alimentação viva, é uma alimentação imunoestimulante. Te deixa com vida, com energia, com vivacidade, com menos probabilidade de adoecer. Às vezes, eu observo até amigos meus, até amigos vegetarianos, sabe? Tem o vegetariano, tem o vegano, tem o ovo lacto vegetariano e tem o ovo lacto, pão branco, arroz branco, refri vegetariano. Só não come carne, come de tudo. E eu vejo eles fazerem uma refeição sem nenhum cru na hora. Ah, não, eu não consigo. se eu chegar de viagem e for comer e não tiver um verde para comer, pô, me dá uma cebola inteira, eu vou comer uma cebola, como uma maçã, junto com cozido. Me dá uns dentes de alho aí, me dá um alho, cebola, ah, mas e o bafo? Se dane os outros, mas eu me livro. Ora, alho e cebola, eu digo sempre, são minhas vacinas. Frutas e vegetais com cor muito forte, aqueles bem pigmentados. Você sabia que o cheiro forte da cebola, do alho, que o gosto amargo de um alimento, que a cor muito forte, aquela cor muito viva, aquele pigmento, que às vezes, só no você tocar já mancha. Você sabia que isso tudo é, como é que eu vou dizer, são mecanismos de defesa da planta no seu meio, onde ela vive? E quando você ingere esse alimento de sabor forte, de odor forte, de cor muito forte, você está recebendo parte dessa proteção, dessas defesas, no teu ambiente também. Alguém perguntou agora há pouco aí, posso usar 3 a 4 gramas de vitamina C por dia? Use no mínimo dos mínimos dos mínimos, mil miligramas de vitamina C, mil de manhã, mil à noite, está meio capengando sempre, mil de manhã, mil meio-dia, mil à noite. Complemente a tua alimentação com algumas vitaminas, alguns suplementos que te protejam a imunidade. Agora há pouco eu falei para essa senhora que falou que vivia um gripe, problema respiratório, eu falei do Omni Plus e do One Per Mil. Associe, por exemplo, Omni Plus com One Per Mil e uma vitamina C e uma vitamina D, uma vitamina D, vitamina D3. Fantástico, fantástico. Ah, e um detalhe importante, hein? Nós estamos em pleno verão. Quando é que te ataca azites? No inverno? Quando começa a esfriar? Pois então comece a se preparar hoje, agora, nesse verão. aprenda a tomar banho frio. Não, não é para te tomar o banho inteiro frio, para te terminar o teu banho diário com uma ducha fria. Ah, que maravilha! Eu faço isso todos os dias e lembro de vocês, na hora do banho, sabe? Tem dia que está meio friozinho, termina aquele banho gostoso, quente, e agora desliga total o chuveiro. Se o teu chuveiro é elétrico, tem que desligar. O meu chuveiro é a gás, eu desligo o registro quente e abro o lado frio total. Ah, que delícia! Grita, subia lá debaixo da água fria, xinga, sogra, né? Brincadeira. Mas aquela ducha fria de um minuto corpo inteiro e agora te seca com uma toalha bem felpuda. Você sai dali com calor. Você começa a fazer isso agora no verão e vai continuar no inverno, não vai se resfriar. Ah, outra coisa importante para a tua imunidade. Cuide do sono. Durma corretamente as horas necessárias antes da meia-noite, duas horas antes da meia-noite, você vai ter resistência às enfermidades. Eu brinco, eu posso passar fome, eu posso trabalhar que nem um louco, mas eu não posso passar sem dormir. Ah, dormir é muito importante para mim. Ok? Beleza? Outra coisa é está estressado? Já começou o ano estressado? Você vive estressado? O que que é estresse? Estresse? É uma palavra que vem da mecânica. Quando a peça fica friccionando no mesmo lugar uma peça na outra, ocorre o que? O desgaste. Então, como evitar o estresse? Sabe, essa loucura, vai entrar o ano trabalhando, trabalhando, dia e noite, sete dias por semana? Não, gente, não vai te levar nada. Aliás, vai te levar, sim, vai te levar para um hospital. Tem um videozinho do doutor Augusto Cury. Eu sempre coloco lá para os meus pacientes, meus interagentes no consultório, é um videozinho de dois minutos, eu procuro lá no YouTube, eu coloco assim, entrevista do doutor Augusto Cury, entrevista doutor Augusto Cury, Campina Grande, Paraíba. É só digitar lá no YouTube, entrevista doutor Augusto Cury, Campina Grande, Paraíba. Aparece uma entrevista que ele deu para a Rede Globo local, lá um dia que ele foi fazer uma palestra, e aí ele diz lá uma coisa muito interessante, que que adianta você ser o mais rico no leito de um hospital. Não, o mais rico do cemitério, ele diz, ser o mais eficiente profissional no leito de um hospital, adianta? Então, te programe planejamento. Eu sempre cito aqui, né, aquele ditado antigo, vira o disco. Um dia por semana, vira o disco, faça uma coisa diferente. E você sabia que tem, agora há pouco alguém perguntou aqui, de uma pessoa que se irrita com o próprio pensamento, olha só. É, eu lembro de uma criança, muitos anos atrás, filho de uns amigos, que ele se irritava, ele brigava com a mosca, com o quito. Né? Era uma mosca sentar nele, ele... Então, tem gente que se irrita com a própria sombra. Às vezes, são carências nutricionais. Então, equilibre a alimentação, a nutrição adequada. Entra num programa de atividade física para melhorar a cabeça, canse o corpo. É, hoje, seis horas, seis e quinze da manhã, eu estava lá na escola de natação, estou fazendo natação nessa idade. Que delícia, que maravilha! Natação, né? Natação, musculação, caminhada, né? Faça atividade para melhorar a cabeça, canse o corpo. Busque na alimentação fontes de complexo B, alimentos integrais, foliosos, ácidos, graxos essenciais para o cérebro, alimento para o cérebro, castanha, nozes, amêndoa, linhaça, chia. Agora há pouco eu indiquei para a pessoa irritada, óleo de prímula, ácidos graxos essenciais. E aí tu vai entrar com uma suplementação. Olha o nome, olha o nome, estar bem. É um composto nutricional, estar bem, para você estar bem. Já iniciou o ano cansado, Magnus, complexo B, numa sinergia diferente, Magnus com Power Maker, não existe câncer. Falar em começar o ano, exagerou no final de ano. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, exagerou. Hoje, uma senhora escreveu, aliás, ontem, lá de São Paulo, olha, na semana do Natal, eu vacilei. olha uma senhora que teve câncer e estava fazendo o tratamento certinho comigo. Aí eu escrevi para ela, fulana, não importa tanto o que você fez do Natal até o Ano Novo, mas o que você vai fazer do Ano Novo até o próximo Natal. Ela achou graça. Então, assim, exagerou, está gordinho, está estufado, quer perder uns quilos, faz o seguinte, para de comer um dia, dois dias, três dias, faça um jejum, um jejum de frutas, passa dois, três dias só comendo frutas, faça uma detox com sucos verdes, tem tanta receita de suco verde aí, suspenda a refeição da noite. Tem gente que não come nada de manhã, meio-dia come com pressa e à noite tira o atrasado. sustenta a refeição da noite. Toma chlorela. Aliás, eu já pedi para vocês, vou pedir novamente no início desse ano, se vocês nunca mais me verem na vida, se vocês nunca mais me ouvirem nesse rádio, não tem nada programado para eu sair daqui, tá? Se vocês nunca mais me ouvirem, nunca mais me ver, nunca mais me visitar no consultório, tome chlorela. Chlorela da boa, comprimido, não cápsula. Chlorela vai tirar a tua fissura por doce, por massas, por carboidrato, tira a loucura por carne e aí para queimar as gorduras, né? Chlorela em pastilha, comprimidos, cinco comprimidos três vezes por dia. Tá gordinho? Meia hora, quarenta minutos antes de cada refeição. E uma colher de sopa de lecitina granulada. Ah, professor, eu já tomo chlorela, mas eu tenho uma fome, professor. Meio dia, à noite, eu como muito. Eu aprendi lá na minha viagem para a Ásia. Eu já usei, já tinha usado, mas eu usava diferente. aprendi com o presidente mundial da empresa OmniLife usar o shake supreme da OmniLife. Meia hora antes do almoço, toma um sachê do shake, tá com muita fome? Meia hora antes do almoço, dilui um shake com água. Meia hora antes da refeição simples, de uma salada, de uma fruta à noite. Meia hora à noite, meia hora antes da refeição da noite, um outro shake supreme. E nos intervalos, um sachêzinho de teatino. Olha o nome, teatino. Três vezes ao dia. Ele ajuda a combater essa gordura abdominal, esse estufamento, esse inchaço do corpo. Você vai melhorar a sua silhueta. Agora, a última coisa que eu quero te perguntar, o que ficou pendente do ano passado na saúde? O que ainda te incomoda, hein? O que ficou pendente? Sabe, tem coisas tão simples que a gente pode fazer que, às vezes, resolve situações bem complexas. Pequenas mudanças na alimentação, tomar uma chlorela, tomar... Eu tomo chlorela, já tomei muita vitamina C. Eu sou o grande divulgador de vitamina C no Brasil. Me chamam de louco pela quantidade que eu recomendo. Mas eu sei o que faço. Quem me chama de louco vai aprender com Linus Pauling, o maior químico do século XX. Dois prêmios Nobel sobre vitamina C. Mas agora eu tomo, por exemplo, chlorela, eu tomo uns outros suplementos, eu tomo Dual C-Mix. É uma fórmula de vitamina C altamente absorvível com água. Hoje eu tomei, olha só, hoje eu já tomei três litros e meio de água no consumo. Comecei tomando 800ml em casa, completei três litros e meio de água. E aqui agora eu termino de completar mais meio litro de água. E a água Ibirá. Assim como eu brinco, chlorela sempre, água de Ibirá San Román sempre. Água de Ibirá. Hoje de manhã eu escutava até o Antônio falando na rádio que a água de Ibirá San Román a San Román ela tem um diferencial de ser uma água fresca. E eu sou testemunha disso. Sabe? Porque eu compro água em abundância para o consultório para os meus pacientes chegarem lá e tomarem e tem gente que ouve tanto e diz assim vou aproveitar vou tomar aqui. Isso, toma lá. Hoje uma escreveu para mim e disse escuta eu tomei água e comprei um litro e meio de água de Ibirá e achei com gosto de ovo. Choco. É o gosto dela. o corpo dela está tão intoxicado tão ácido que quando ela toma uma água muito alcalina como é a água de Ibirá ela não gosta. Eu também não gostei. A primeira vez eu achei uma água meio eu digo uma água ensabuada. mas aí hoje eu vi o Antônio falando de manhã como é que ele dizia uma água leve lisa uma água lisa é isso mesmo eu 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 chamava uma água ensabuada porque ela é lisa né uma água lisa mas é por quê porque ela é uma água alcalina então tu tá com o corpo ácido intoxicado das festas de Natal e Ano Novo né comeu bebeu abusou agora abuse da água no mínimo no mínimo 40 ml por quilo de peso você vai alcalinizar o teu corpo você vai comer essa essa senhora que veio agora com insuficiência renal o esposo diz que ela tá tomando água de Ibirá só que muito limitado tão proibindo muita água e aí ele diz que com o pouquinho que ela usou eles já sentiram diferença água de Ibirá vai alcalinizar todos os humores os fluidos do teu corpo eu disse pra ela a senhora é diabética vai ajudar a baixar a glicemia e vai dar uma energia vital no teu corpo e aqui a água de Ibirá São Romão a vantagem é porque porque eles buscam água lá em Ibirá todas as semanas toda semana o caminhão busca caminhão fechado transporte à noite aqui durante o dia transporte num sistema que não pega radiação não pega luminosidade não pega sol então eles tem um cuidado como se fosse uma água medicinal e ela é medicinal o pessoal da Ibirá da São Romão pra mim eu não vi gente trabalhar com o cuidado que eles trabalham com água porque outros colocam água misturada com outras águas e é mais uma só não a deles é uma água diferenciada então entre em contato com eles o telefone da água de Ibirá já está gravado 30 33 15 25 30 33 15 25 bate um papinho com eles pelo whatsapp 9 9 1 25 40 02 ou visite eles vai lá conhecer de perto eles têm outras delícias né produtos naturais né a minha pequenininha 6 anos ela disse pai eu quero que você me traga daquele suco de laranja e olha só ela vai entrar na aula primeira vez ela nunca estudou ela vai entrar agora na aula né ela vai entrar junto com a outra né início de de fevereiro ela vai entrar e ela disse pra mim hoje pai sabe qual o suco que eu vou levar pra escola eu vou levar o suco de laranja life olha ela me disse isso hoje de manhã a primeira vez tá então eles têm várias delícias da natureza lá né é visite eles ali na loja pertinho do zoológico na professor Luiz de Campos 137 é uma esquina ali tá toda pintada ali com a marca da água de Ibirá e ali pertinho da rodoviária muita gente já conhece a loja grande ficou bonita ali né na na Juscelino Kubitschek 660 beleza e o pessoal de Capão Bonito que me acompanha também todos os programas pelo telefone 997 19 6300 lá com o senhor Osvaldo tô super atrasado hein mas dá tempo de escutar uma mensagem musical e eu volto pra responder as tuas perguntas já já não toriamo já termina tá bom tá Obrigado. 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 Vamos adiantar aqui já, coloque o nome aí, pede para colocar o nome de Alessandra Campos, Alessandra Lara Campos, quem mais? Já coloca assim, fica melhor. É, já ajuda, já dá tempo, né? Quem mais aqui? Sandra Barros Martins, Sandra Barros, isso, coloque o nome no sorteio. Sandra Barros, isso. Marcio Araújo. Marcio Araújo, isso. Flávio Silva. Como? Flávio Silva. Flávio Silva. Suzana, no sorteio. José Luiz Brito, no sorteio. Lucélia. Lucélia. Eu quero um brinco. Lucélia. Isso. Odiel. Odiel. Sueli. 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha. Como eu atrasei muito hoje, eu, no intervalo, eu li aqui para o operador que me ajuda a fazer a lista do sorteio e já coloquei o nome de todos os que pediram, ok? Mas tem umas perguntas que eu preciso responder. Por exemplo, Paulo Roberto de Campos, que pediu para colocar o nome da esposa, perguntou, meu cunhado tem problema de arritmia, depois ele corrigiu, desritmia cerebral com convulsões. É um caso que eu preciso acompanhar de perto, mas até que aconteça isso, fantástico para desritmia, para as convulsões, cloreto de magnésio, 33 gramas para um litro de água, 50 ml duas vezes ao dia, ok? Junto com Kenyan, uma colher de sopa três vezes ao dia. Esses dois, até a gente consultar. registrar aqui a presença da Cleide Figueiredo, da Lloyd Barbosa, da Helena Beatriz Meller, da Marlene Turgue, da Daiane Reis, da Patrícia Cristina, diz que a meta da mãe dela é livrar-se da osteoporose. da Hélia Cardoso, quem mais aqui? A Sandra diz que a meta dela é não adoecer, ser mais naturalista. Salek Egídio, Andréa Faria, Refrigeração Souza, me acompanhando. A Dani, a Dani escreveu, feliz 2018, professor. Cheguei tarde, mas este programa é fantástico, do início ao fim. Como é bom iniciar o ano aprendendo com o senhor. Obrigado, muitas bênçãos. Valeu, amiga. Carlos Rodrigues Nunes, junto com a amiga Thalia, lá do Sul, me acompanhando. Quem mais aqui? Quem mais aqui no WhatsApp do programa? Escreveu a Suzana, já coloquei o nome. A Daílza diz que tem infecção urinária gravíssima sempre. O que acontece, então, a Daílza? Precisaria ver o quadro de perto. Levantar a sua imunidade, as suas defesas. Ok, a Daílza? Quem mais aqui? José Luiz Brito, já registrei o nome. Quem mais aqui? Alucélia, já registrei o nome. Sueli, já registrei. Odiel, já registrei. Quem mais? A Ana. A Ana já tinha participado. José Greger, o que me indica para próstata, além de sal palmeto? Seu José Greger, estou tendo muito resultado para situações graves de próstata. Com Homo e Uzo. U-Z-O mais Homo. Fantástico para situações sérias de próstata. Ok? Acabou. Acabou. Oito e meia não tem mais condições. Ah, nove e meia, digo, né? Então, vamos abrir o aplicativo para o sorteio da noite. Vamos lá, abrir o aplicativo para o sorteio da noite. Só um momento. Tá? Dezessete. Dezessete. Suzana. Ô, Suzana, faz tempo que você pede para colocar o nome aqui, hein? Suzana. Primeiro sorteado da noite. Vamos lá. Só um pouquinho. Onze. 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 Genilson. Ó, ligou aqui, hein? Primeira vez. Mas diz que me acompanha há tempo já. Genilson e Suzana precisam ligar amanhã, horário comercial, para o telefone 33 26 17 47. 33 26 17 47. E o Paulo Roberto Campo pergunta, cloreto de magnésio é 33 gramas, você já compra o pacotinho, dissolve num litro de água, Paulo Roberto. E aí essa pessoa vai tomar 50 ml duas vezes por dia. E o Kenyan, você escreveu certo, uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Gente, por hoje era só. Segunda-feira, se papai do céu permitir, estarei aqui mais uma vez ao vivo, já cansadinho, porque vou iniciar o curso domingo. Domingo falarei o dia inteiro, segundo o dia inteiro. Agora vai ser aula até quase o final do mês. Mas vou procurar estar aqui segunda, terça e quinta. Boa noite a todos. Saúde para todos vocês.